O Baralho Cigano A Pedro, por que você tem tanto Baralho Cigano? Tem cada um para uma fidelidade. A gente nem sempre utiliza Baralho para oracular. Muitas das vezes a gente usa Baralho para fazer feitiço. A gente usa Baralho para fazer uma outra coisa que não seja exatamente oracular. Mas esse aqui é um dos Baralhos que eu uso sim para oracular. E é o Baralho mais antigo que eu tenho junto com o Oráculo da Deusa. Eu comprei os dois no mesmo dia há 11... Vai fazer 12 anos atrás. 11 anos atrás. 11 e meio. E esse Baralho me acompanha desde então. Está velhinho já. Ele é meio velhinho. Mas eu adoro esse Baralho. É o Baralho que eu tiro as previsões para Conselho Semanal. Toda semana eu faço com esse Baralho aqui. Esse Baralhinho aqui. E as cartas vão mostrar... Aliás, uma carta vai mostrar o que precisa ser mostrado para a nossa semana pessoal. Por que eu estou atirando com o Baralho Cigano essa semana? Porque nessa segunda-feira, dia 24, é dia de Santa Sara Cali, padroeira dos ciganos. E é o dia do povo cigano do astral. Então, nada mais justo do que tirar as cartas com esse maravilhoso Baralho. E convido você a participar da nossa live nessa segunda-feira, live de Santa Sara Cali, contando um pouco da história dela, um pouco da história do povo cigano. Contando algumas simpatias, algumas tradições, alguns costumes. Falando um pouco sobre essa cultura tão legal que é a cultura do povo cigano. Sobretudo do povo cigano astral. Tá bom, gente? Que é o nosso foco aqui no canal. Vamos lá. Vou embaralhar aqui. Já rezei previamente. Vamos ver o que as cartas do Baralho Cigano mostram para a nossa semana pessoal. Qual a carta da semana? Opa! E a carta do Cavaleiro. Carta número 1. Essa carta, ela é muito polivalente. Ela fala de vários assuntos ao mesmo tempo. Como não poderia deixar de ser, se tratando do Baralho Cigano, onde cada carta fala bastante. Bom, começando pela saúde. A carta do Cavaleiro, na saúde, ela isolada, ela fala de pressa, de ansiedade, de alguém que está ali, sabe, correndo com tudo. Que precisa diminuir um pouco o ritmo. É alguém que não tem problemas sérios de saúde. No entanto, ela precisa ficar mais tranquila, mais serena. Se possível for essa semana, respirar fundo, buscar uma meditação, uma terapia holística, um reiki, para poder as coisas ficarem mais tranquilinhas. Mas não é nenhum tipo de problema grave na saúde. Para a vida amorosa, solteiros e solteiras é uma carta que fala de novidades para os solteiros e solteiras. É a entrada de uma pessoa na sua vida, uma pessoa que sim, pode representar um relacionamento mais à frente. No entanto, é uma pessoa que tem um temperamento um pouco difícil. Não é aquela pessoa que vai se moldar, que vai se dobrar à sua vontade. Não, é uma pessoa que vai ter um gênio complicado, que vai ter um gênio um tantinho forte. E caso você queira ter algo com essa pessoa, você vai ter que ali ceder um pouquinho, a pessoa ceder um pouquinho também. Mas é uma carta que fala de alguém legal entrando na tua vida. Para os comprometidos e comprometidas, é uma carta que fala de melhoria nessa relação. Que tem tudo para que melhore, vocês tenham mais romantismo, mais intimidade. Mas sobretudo intimidade, é uma carta que favorece o fogo na relação, ela sozinha, fala dessa movimentação, dessa agitação. E pede para que você e o par se deem mais atenção, evitem pensar nos problemas, nas questões de família, sabe? Viva um pouco mais como casal. Para os triângulos amorosos, é uma carta que fala de procura. Você que está esperando aquela pessoa que não te procura há tanto tempo, é uma carta que fala de velocidade. De você sendo procurada, você tendo recebimento de mensagens. Na tua vida. Na vida profissional financeira, quem busca emprego é uma carta boa. É uma carta que favorece, sim, a entrada de uma oportunidade legal na tua vida. Favorece o emprego. Para os autônomos, é uma carta bem legal também, que fala de movimentação, de novas ideias, novos projetos. De comunicação através de redes sociais, do seu negócio sendo divulgado. É uma carta que favorece, sobretudo, as profissões autônomas ligadas a entregas, ligadas a meios de transporte. Ligadas a marketing, a comunicação. Profissões também ligadas a carreiras militares, mas aí a gente já entra na carteira assinada. Bom, os profissionais de carteira assinada, essa semana, como eu falei, militares, concursados, de uma maneira geral, tem favorecimento. Sobretudo os militares, podem ser policiais, podem ser bombeiros, as forças armadas, enfim, essa semana ganham um favorecimento através dessa carta. E além disso, caso você não seja concursado, caso você não seja militar, nada disso, é uma carta que fala, sim, de novidades boas no seu trabalho. Uma semana de correria, mas é uma semana de muita produtividade no trabalho. Uma semana, certo? Uma semana, para todos, de uma maneira geral, uma semana bem legal. Muita correria, mas bem legal. Já vimos saúde, já vimos trabalho, já vimos amor. Mas justiça é uma carta que favorece celeridade de assuntos jurídicos. E também fala de que é possível que você entre na justiça contra alguém, contra alguma empresa, e ganhe rapidamente essa causa a partir dessa semana. Entrar na justiça e mais à frente ganhar essa causa. Na vida espiritual, é uma semana que fala que é necessário você se conectar um pouco mais com a espiritualidade. Por quê? A carta do cavaleiro é uma carta, vamos chamar assim, uma carta muito... Ela sozinha é uma carta cética. Se fosse uma pessoa, seria uma pessoa cética. Então, é uma pessoa que está um pouco afastada dos caminhos espirituais. Então, é necessário o quê? Se conectar mais com a espiritualidade, ouvir mais a sua intuição. Aproveita essa semana, que é a Semana dos Ciganos. Se conecte mais à energia dos ciganos. Eu vou postar aqui vídeos sobre o povo cigano. Tem vídeo já no canal sobre alguns ciganos também. Se conecte a eles, se conecte à Santa Sara, para te trazer uma proteção, um acalento, uma abertura de caminhos bem legal. Certo? Então, vimos amor, vimos trabalho, vimos saúde, vimos justiça, vimos a espiritualidade para o Brasil. O que será do nosso Brasil essa semana? É uma semana de muita agitação também, de correria, de muita coisa sendo divulgada, de muitos podres sendo divulgados. É uma semana também na qual prisões de pessoas públicas podem acontecer. Uma semana na qual haverá algum tipo de estresse envolvendo polícia, envolvendo forças armadas. Eu diria que pode haver algum tipo de operação policial, ou mesmo investigação a respeito de uma operação policial, que vai chocar muita gente. É uma carta também que fala da tentativa de líderes políticos usarem as forças armadas a seu bel prazer. E algo perigoso isso. No entanto, como eu já fiz previsões antes para o Brasil e tudo mais, eu não vejo isso colocando em risco a nossa democracia. No entanto, tentativas por parte de líderes políticos serão feitas essa semana. Muitas bravatas, muitos blefes serão colocados aí na boca, através da boca de latrina de alguns líderes políticos. Vocês já sabem o que eu estou falando. Então, é necessário ter atenção. Mas não se preocupe. Cão que ladra, não morde. Caso isso ocorra, porque eu sempre gosto de dar o plano B para a pessoa. Caso isso ocorra, vai só acelerar o fim desse líder político ou desses líderes políticos. Certo? Uma semana que fala também de alguns atritos no ambiente político. Algumas pessoas que antes eram aliados vão começar a trocar fartas. Pode ser também descoberto um grande podre, assim, através de uma entrevista, uma reportagem numa revista, num jornal, um programa de televisão. Um grande podre a respeito de um político, de uma pessoa famosa. Enfim, também uma semana que pode, na qual pode ser divulgado um escândalo sexual de grandes proporções a respeito de alguém da mídia, né? Através de algum vídeo, de alguma gravação. Então, fiquem atentos a isso, porque é uma semana um tanto agitada, um tanto com energia um tanto densa, mas dá pra gente superar que a semana vai passar rápido, a gente nem vai ver, né? Então, é isso, gente. A carta da semana, tirada através do Baralho Cigano, pra vocês verem como se uma carta sozinha já responde muita coisa, imagina uma consulta completa. Então, me procure pra marcar essa consulta através do WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você tenha gostado, também peço que você curte, curta, né? Comente, compartilhe com seus amigos e familiares, seja membro do nosso canal e apoie o crescimento do mesmo. Se inscreva no canal. Querendo Grimório de Afrodite, com mais dias pra sua vida amorosa, o curso de Reiki Uzi, tem o link na descrição. É uma semana que eu recomendo, sim, que vocês façam o curso de Reiki Uzi, tá? Pra melhorar a energia de vocês, ou mesmo me procurem pra marcar uma consulta, uma sessão de Reiki, essa semana, tá bom? Bom, além disso, tem o Som da Prosperidade, tá na descrição do vídeo, de forma gratuita. Você pode escutar o Som da Prosperidade, pelo menos 30 minutos por dia, por pelo menos 30 dias consecutivos, pra você ver como a sua vida financeira vai melhorar com toda certeza. E que Santa Sara, né? Nos abençoe sempre, essa semana. Convido você a participar da nossa live, nessa segunda-feira, live de Santa Sara, pra enaltecer essa maravilhosa deidade que é Santa Sara Canin. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Santa Sara te abençoe sempre, te dê muita saúde, proteção, prosperidade, amor, harmonia e abertura de caminhos sempre. Um forte abraço pra você e uma excelente semana para todos nós. Até a próxima. Amanhã tem conselho semanal dos signos, não perca. Abraço e até a próxima. Amém.